Bereguedê, bereguedê, hoje é ti e a gente tem bereguedê No meio da praça ela se colocou, empinando a bundinha com um beijo na boca Quem lembra dessa música é top, hein? E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês cantores nordestinos Que são uma personagem no palco e você nem sabia Mas antes de eu ir a assuntos do vídeo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui Lembrando a todos vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre Silvano Salles Mais precisamente, reagindo o seu DVD no ano de 2006 ao Rio em São Luís, no Maranhão Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no carro pra você ir lá e dar aquela velha conferida Pois é, e como eu falei anteriormente, hoje nós vamos falar sobre cantores nordestinos Mais precisamente, cantores de Arrochadeira e Piseiro Que são uma personagem no palco, ou seja, eles criaram uma personagem E essa personagem deu super certo, que estourou em todo o cenário nordestino Mas enfim, o primeiro cantor que eu resolvi trazer aqui pra vocês é Tony Canabrava Tony Canabrava, que é da Bahia, ele canta Arrochadeira e ficou bastante conhecido em todo o Nordeste No ano de 2019 Em Alagoas, por exemplo, a galera geralmente conhece muito ele Caso você é de Alagoas e conhece Tony Canabrava, é só comentar aqui embaixo Ele que fez sucesso em 2019 com a música Rave do Tony É Rave do Tony? Eu acho que é Rave do Tony é o nome do CD Mas assim, tem uma música dele que fez bastante sucesso em 2019 Porém, para algumas pessoas que não sabem, aquela não é a real voz de Tony Canabrava Mas enfim, vou mostrar a música dele aqui pra vocês Para posteriormente eu mostrar a voz original dele, vamos ver Pois é rapaziada, o que eu falei pra vocês O nome da música era Rave do Tony Rave do Tony é o nome do álbum que ele estourou Essa música aí é Seu Ex é Feio Mas enfim, para vocês que não sabem Essa não é a voz original de Tony Canabrava A voz original dele nós podemos ver em alguns álbuns dele anterior Cantando como Betinho Vou mostrar aqui pra vocês uma música dele, vamos ver Pois é rapaziada, para vocês que não sabem também Tony Canabrava e o Betinho, ele cantava na banda Companhia do Capricho Onde ele ficou bastante conhecido na região de Ilhéus, no sul da Bahia, Itabuna, etc Mas agora Tony Canabrava voltou novamente para essa nova pegada dele aí Voltada para o romântico e com sua voz original Diferente dessa voz que ele estourou aí em todo o cenário nordestino O outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É um velho conhecido, não só de nós baianos e nordestinos Também um cara conhecido em todo o cenário nacional Que é rei da Cacimbinha E amor e soca, 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 soca Esse é o rei da Cacimbinha, moço, tá estourado Pois é, e pra você que não sabe Essa não é a voz original de John Falcão Eu mesmo particularmente fiquei enganado Até alguns dias atrás, antes de eu trazer a história dele Depois que eu trouxe a história dele aqui no canal Que eu fui dar uma pesquisada Que eu fui perceber que a voz original dele não é essa E sim, John Falcão é um personagem não só como seus vestes Mas também a sua voz Mas enfim, eu vou mostrar aqui a música logo de John Falcão Para posteriormente eu mostrar uma música com sua voz original Vamos ver Pois é, e agora eu vou mostrar pra vocês Uma música de John Falcão cantando com sua voz original mesmo A sua voz raiz mesmo que o homem canta demais Vamos ver Pois é rapaziada, não há muita diferença Até que eu gostaria muito de ver John Falcão Lançando aí um projeto paralelo com o rei da Cacimbinha Com sua voz original Mas enfim, isso aí fica a critério dele O outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É um cara que tá estourado em todo cenário nordestino nos últimos dias Que é Bondi do Gato Preto Com certeza você conhece aí Porque o cara tá estourado demais E aí potência Ele bate que é ótimo, rapaz O Bondi do Gato Preto é top Eu curto bastante Mas enfim, rapaziada Eu vou mostrar a música dele de atualmente Para posteriormente eu mostrar a música dele Como ele cantava antes sem ser Bondi do Gato Preto Vamos ver Agora eu vou mostrar uma música dele cantando com sua voz original Que era Roberto Sensação Com certeza você já curtiu também muito Mas com o Bondi do Gato Preto o cara estourou muito Vamos ver Pois é, rapaziada Como vocês viram, Roberto Sensação Também na época que o Bondi do Gato Preto cantava Era muito top Gostava muito E por último Um cantor que tá estourado em todo o nordeste Um cara que eu sou super fã Já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes Já trouxe inúmeros vídeos sobre esse cara Que é Bill do Piseiro Com certeza você conhece o velho O velho chegou, hein Então, rapaziada, eu vou deixar uma música aqui de Bill do Piseiro cantando atualmente Para posteriormente eu mostrar como é a voz de Bill do Piseiro original Se tem um personagem que fez bastante sucesso e tá fazendo E que a voz dele é muito diferente é Bill do Piseiro Mas vamos ver lá uma música dele aqui A voz de Bill do Piseiro muito diferente Muito diferente mesmo Ou seja, ele também é um personagem E por último O que eu vou mostrar aqui pra vocês E eu dei lá Falando lá quem ia ser por último Por último É Turma do Cangaceiro, né, velho O velho Canga Pra vocês que não sabem também Turma do Cangaceiro é um personagem Ou você acha que Que Cangaceiro era na época do Cangas Claro que não, né, rapaziada Mas eu não tenho um vídeo aqui De Turma do Cangaceiro Cantando anteriormente Antes do meio de ele se chamar Turma do Cangaceiro Mas é bom nós deixar um vídeo dele aqui Porque o cara também É com uma personagem Globou ali Turma do Cangaceiro O cara do Cangaço Canga, canga, canga E pegou E o cara estourou também Todo o cenário do Adertino Vamos ver Pois é, rapaziada Aí vem uma grande dúvida Na sua cabeça Emerson Isley O que é que você acha Desses cantores Que coloca outra voz nele E engloba aquele personagem Para não fazer sucesso Você acha ruim Ou você acha bom Cara, sinceramente Eu acho isso muito bom E acho muito interessante E corajoso Da parte de quem faz isso Porque muitas das vezes Você com sua voz original Tenta, tenta, tenta Tenta chegar ao sucesso Você batalha E não consegue Você vai lá Lança aquele personagem Engloba aquela outra pessoa em você E consegue chegar ao sucesso Como o caso de John Falcão Para vocês que não viram a história dele Uma história super interessante E ele falou para mim Cara, eu tentei Muitas das vezes Chegar ao sucesso Tentei, tentei E quando eu estava para desistir Foi que vendei a de John Falcão O rei da Cacimbia E eu mudei o projeto E o projeto estourou Ou seja, se não fosse a personagem John Falcão não seria O que ele é hoje Então isso foi muito bom O caso de Bildu Piseiro também Bildu Piseiro vinha ralando Para caramba aí Há muito tempo Usando guisquema 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 E nunca estourou O cara foi lá Que o Bildu Piseiro É um personagem super top E foi lá Estourou em todo o cenário Nacional Outro caso também Que é Roberto Sensação Que é Monde do Gato Preto O cara vinha ralando Para caramba E também para chegar ao sucesso Ralou, ralou, ralou Não conseguiu chegar Foi lá e criou essa personagem E a personagem foi lá E estourou Porque querendo ou não Essa parada do humor O brasileiro é muito humorista O brasileiro é brincarão E gosta dessa onda do humor E o humor sempre vai fazer sucesso Por isso que eu falo Resenha sempre é bom Turma do Cangaceiro mesmo Cara, os bordões Do Cangaceiro É algo impressionante Que gruda na cabeça das pessoas Alô, dona Tereza Estamos de volta, macho Então assim, rapaziada As personagens É muito bom Muito bom mesmo É, por exemplo É, não sei se você sabe Mas Dan Ventura Se você for no show De Dan Ventura Você vê a personagem Ele fala lá no palco Brincarão Para caramba Assim, pessoalmente Também o cara é brincarão Mas lá no palco O cara vira outra pessoa Então isso é muito bom Muito interessante Eu admiro muito Quem faz isso Mas enfim, rapaziada Deixa aqui nos comentários Quais desses cantores Você achava que não Era uma personagem Deixa aqui Pois o seu comentário Ele é super importante Bom gente Muito obrigado Por nos assistir até aqui E eu te espero no próximo E eu te espero no próximo E eu te espero no próximo